Mais uma vez Tenho certeza que tinham sido o pior Mas o Senhor é o socorro bem presente Na nossa angústia ele conflava que ele existe Nada acontece por acaso, tenho certeza Que foi um grande milagre, Jesus Cristo o ilustre Quando acontece alguma coisa questionamos Mas na verdade não devemos questionar Porque Deus está no controle de tudo Ele já sabe de tudo que vamos passar O que nos acontece é pelas transgressões Porque transgredimos as vezes do Criador Saiba que Deus abomina o pecado Mas ainda dá uma chance Por amor é o pecador Aproveita a chance que Deus está te dando Agora antes que seja tarde demais Não se inunda com as coisas desta vida As ilusões deste mundo não satisfaz Reconcilia com Cristo, teu Salvador E renuncia neste mundo de ilusões Não vale a pena Não vale a pena Você precisa entender Porque não há nada melhor Porque não há nada melhor do que a nossa salvação Aproveita a chance que Deus está te dando Aproveita a chance que Deus está te dando As ilusões As ilusões deste mundo não satisfaz Reconcilia com Cristo, teu Salvador E renuncia neste mundo de ilusões E renuncia neste mundo de ilusões Não vale a pena Você precisa entender Que não há nada melhor do que a nossa salvação Ah, 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 ah Obrigado.